Essas duas cenas mostram o mesmo vilão sendo retratado de duas formas completamente diferentes. E um deles é muito melhor do que o outro. São dois tipos diferentes de medo e você já vai entender. Existem muitas formas de se criar um vilão que seja icônico, marcante, que a gente nunca mais esqueça. Então imagina se houvesse um filme que tivesse um vilão representado de duas formas diferentes pra você poder escolher qual que você acha que ficou mais interessante. E esse é o caso com um filme que me foi recomendado. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando pra vocês sobre algumas recomendações de filmes que não eram incríveis, mas que valiam a pena assistir e eu pedi recomendações de vocês também. E o Fábio me recomendou pra eu assistir o filme Cabo do Medo. Acontece que eu não sabia que Cabo do Medo é do Martin Scorsese. Quando eu descobri, imediatamente naquele mesmo dia eu fiz questão de assistir e que surpresa agradável ver o Scorsese fazendo um gênero um pouco diferente, meio que um terror, um thriller, muito interessante. E pra minha surpresa, esse filme do Martin Scorsese era um remake de um filme de 1962 e os dois são baseados em um livro. Então eu assisti os dois filmes e comecei a ler o livro, mas parei o livro porque eu não achei lá grandes coisas. Mas eu vou comparar aqui com vocês esse vilão tão icônico interpretado na segunda versão pelo Robert De Niro, que é o Max Keire, e como dois escritores diferentes conseguiram fazer um vilão tão assustador e qual dos dois ficou melhor. A primeira versão do filme é de 1962 e o personagem principal Sam Bolden é interpretado pelo lendário Gregory Peck. Esse é um filme muito bom e eu recomendo, mas ele é bem diferente do segundo filme. Sam Bolden é um advogado bem conceituado, é um esposo íntegro, que tem uma família bem estruturada, que reflete muito daquela característica que era representada nos filmes da década de 40, 60, de famílias perfeitas, bem estruturadas, esposas amáveis, filhas queridas. Esse tipo de família que você já vai ver foi bem distorcida na versão do Scorsese. E por conta da sua integridade, Sam Bolden acaba salvando uma garota que está sendo assediada, abusada por um homem, Max Keire. Ele não apenas faz com que Keire seja preso, mas ele testemunha para que ele vá para a prisão e Keire acaba cumprindo oito anos de prisão. Quando Keire sai da prisão, ele culpa Bolden por tudo o que aconteceu com ele e por isso ele busca vingança. Max Keire, nesse filme, é um homem cruel e vingativo. Mas não existe muito além disso. A personalidade dele não é explorada. Não existe nenhuma história de origem para a gente poder entender um pouquinho sobre o que ele já fez no passado. Não existe nenhuma descrição mais detalhada sobre o dia a dia dele. A única cena de violência que é mostrada dele, ela acontece fora das câmeras quando ele está no hotel com uma mulher. E isso é compreensível principalmente pela época em que esse filme foi feito e pelo público ao qual ele é destinado. Então, cenas de violência muito gratuita não seriam colocadas. Mas isso faz com que este vilão, ele não tenha todo o peso que ele poderia ter. Mas ainda assim, o que me agrada bastante nessa versão é que ela mostra claramente a luta do bem contra o mal. Sam Bolden incorpora perfeitamente o homem íntegro e bom. Não existe nenhuma falha no caráter dele. E ele tem que se deparar com um homem completamente mal que não tem nada de bom no caráter. Então, você encontra aqui realmente a antagonização tão clássica de bem versus mal. O que vai ser também deturpado na versão do Scorsese. Essa é basicamente uma história sobre quais são os limites da justiça e quando nós podemos ultrapassá-los para defender outras pessoas ou a nossa própria vida. Afinal, Max Cade fica ameaçando Bolden e sua família, mas de forma muito velada, muito subjetiva. E apesar de ele ter certeza de que Cade quer fazer mal pra ele, ele não tem como provar e isso não pode ser usado num julgamento e por isso não se pode fazer nada contra Cade. Eu não posso fazer nada mais sem um ato aberto. Eu posso comer um pequeno murder? Você me mostrou uma lei que evite o crime. All we can do is act after the fact. Esse também é o espírito por trás da versão de 91, porém com grandes diferenças. Originalmente, o filme era pra ter sido dirigido pelo Steven Spielberg, porém ele achou o roteiro muito sombrio e resolveu trocar de lugar com seu amigo Martin Scorsese. Agora, na época, o Scorsese ia dirigir a lista de Schindler, mas ele decidiu trocar de lugar com o Spielberg principalmente porque ele não estava se sentindo confortável em fazer a história da lista de Schindler. Porém, Scorsese, que é conhecido por fazer filmes muito mais pesados e sombrios, ficou muito empolgado em fazer uma versão do Cabo do Medo com algumas mudanças nada sutis. Dessa vez, é Nick Note quem interpreta o advogado e ele é um advogado de criminosos. Não apenas isso. Ele também é um marido adúltero. Um homem que tem problemas familiares, que não é respeitado pela esposa nem pela filha. O clássico anti-herói que agora encontra seu limite moral. Agora, Robert De Niro é que é o destaque desse filme. Aqui ele interpreta Max Cade. Nessa versão, a gente consegue entender um pouco do passado sombrio desse personagem. Ele é descrito como um homem muito religioso, com passagens bíblicas sendo tatuadas no seu corpo. A primeira vez que vemos o personagem, já o vemos fazendo exercício na cela da cadeia, da qual ele está prestes a ser liberado. A câmera faz questão de mostrar alguns dos ícones que o inspiram. Entre eles, Nietzsche e Alexandre o Grande. E eu prefiro não comentar sobre esse outro personagem. E conforme desse, nós vemos os livros que ele leu, onde temos o destaque novamente de Nietzsche. Pelo jeito, acho que a gente tem que tomar cuidado com pessoas que leem Nietzsche. Mas ele também lê a Bíblia, então tem isso aí. Sem falar que ele quer ficar fit e também quer aprender umas palavrinhas novas. Apenas com essa cena e esses pequenos detalhes, Scorsese já consegue construir uma história muito mais profunda sobre esse personagem. Mas existe ainda mais. A interpretação de De Niro aqui está genial. Uma das melhores de sua carreira. E ele até mesmo chegou a pagar 5 mil dólares para um dentista afiar os seus dentes e entortá-los um pouco. Simplesmente para parecer um pouco mais assustador nesse personagem. Depois ele teve que pagar 20 mil dólares para consertar os dentes. Isso é que é dedicação no filme. E como eu disse, Scorsese quis desconstruir essa família aqui. Ele transformou o herói em um anti-herói, em um cara que muitas vezes você questiona se realmente está torcendo por ele. Ele transforma a esposa amável e compreensível numa mulher amargurada. E a filha é tão querida, meiga e doce em uma menina que está, uma adolescente, que está descobrindo sua sexualidade e que desafia a autoridade dos pais. Mas o que eu mais gosto nos dois filmes é a forma como ambos desenvolvem suspense. Desde o começo, você já vê que existe uma ameaça velada que vai crescendo, se intensificando, na medida em que vamos descobrindo um pouco mais sobre a personalidade de Max Cady. E no primeiro encontro entre Sam e Max, isso já fica muito claro através da forma como o Max fala. No Cape Fear, no Cabo do Medo, de 1991, é um pouco mais explícito, mas ainda assim, deixa você com uma pulga atrás da orelha. E como eu sempre falo que dilemas conseguem se tornar a alma de uma história, nas duas histórias nós temos um dilema moral. Só que na primeira, na versão de 1962, esse dilema é ainda maior. O dilema é como que a gente luta contra um animal. Porém, como na versão de 62, o Sam é um homem muito mais íntegro, a gente entende que esse dilema é muito mais intenso nele. E nesse sentido, eu prefiro o herói da versão de 62. Porque quando você mostra esse herói como sendo um homem que jamais faz algo errado, que sempre tenta fazer as coisas da melhor maneira possível, que tem uma família bem estruturada, que é um homem honesto em todos os sentidos, íntegro em todos os sentidos, e agora ele se depara com uma grande ameaça, a gente entende que, para ele, o dilema de tirar uma vida é muito maior. Porque isso é algo que extrapola demais a noção, a virtude dele, a noção de certo e errado. O roteirista que trabalhou com o Scorsese, o Wesley Streak, que conta que ele teve que fazer alterações no roteiro para se adaptar ao estilo de Scorsese. Ele disse, Marte tinha um radar para cada pedacinho de superficialidade e hipérbole. Qualquer coisa que cheirasse a televisão, todo o diálogo que ele percebia como sendo inteligente, tudo que era muito bem fundamentado, muito arrumado, muito limpo, com ideias que eram um pouco pré-digeridas, ele queria que fosse embora. E realmente, nesse sentido, o roteiro de Scorsese, ele é superior porque ele soa mais natural. Ele não tem aquela artificialidade de alguns diálogos de filmes mais antigos, que são muito bonitos por vários motivos, mas que ainda assim tem diálogos pré-digeridos e muito bonitos e limpinhos. Aqui, o diálogo é mais parecido com aquilo que acontece na realidade mesmo. Agora, para mim, a cena mais emblemática de todo esse filme é a cena da escola. E é aqui que a gente vê a marca da genialidade de Scorsese. Na versão de 62, você tem o clássico episódio suspense, de perseguição de gato e rato, já que Marx aparentemente estava caçando a jovem. É uma cena clássica que você vê em vários filmes de terror e suspense. Mas na versão de 91, Marx age diferente. Como vilão, ele se assemelha muito mais aqui com a serpente do Éden. Ele não persegue Daniel. Ele a atrai. Ele joga sua primeira isca ligando na noite anterior fingindo ser o professor de teatro e tentando seduzi-la. Ele explora a sexualidade da adolescente para tentar seduzi-la jogando-a contra seus pais. E então, quando eles se encontram e ela descobre que ele é o homem que está tentando fazer mal para o seu pai, nós temos uma sedutora e ininterrupta troca de nove minutos entre De Niro e Lewis. Onde Marx convence Daniel a ler Henry Miller, um escritor um tanto pornográfico. Assim como na cena bíblica, aqui a serpente, sedutora e sua vítima se encontram debaixo de uma árvore. Porém, nessa versão, ao invés de fruto proibido, há um beijo assombroso. E é por isso que essa cena do Scorsese é muito mais assustadora. São dois tipos de medo diferentes aqui. O primeiro filme explora o medo de ser pego, o medo que está no coração dessa adolescente. Já o segundo filme explora o medo de ser seduzida. Esse medo não está no coração da adolescente, ele está no coração do pai dela. Ela é idiota demais para perceber a armadilha em que ela está caindo e o fruto proibido que ela está provando. E eu acho que o que torna o Max Cade muito assustador é o fato de que esse personagem, esse vilão, ele faz as coisas mais horríveis tendo a certeza de que ele está fazendo a coisa certa. Ele acredita realmente naquele velho adagio que se diz entre os escritores quando estão compondo seus vilões de que o vilão acredita que ele é o herói da sua própria história. Isso não é verdade todas as vezes. Existem vilões que realmente sabem que eles são vilões. Mas este é um caso de um vilão que ele não acha que ele é uma pessoa má. Ele realmente acredita que tudo o que ele faz é justificado. Ele é claramente um psicopata. Ele é claramente uma pessoa que não tem nenhum tipo de empatia ou capacidade de sentir pelo outro. A única coisa que ele quer é fazer a sua versão doentia de justiça que nada mais é do que uma vingança burra. Porque ele sabe no fundo que ele é culpado. É impossível não saber que não é culpado. Ele cometeu atos horrendos. Mas ele queria cometê-los e sair impune. Então agora ele quer se vingar de quem fez com que ele fosse preso. E a versão de Scorsese ainda tem uma surpresa muito legal porque o ator Robert Mitchum que interpretou o vilão Max Cady no primeiro filme na versão de 91 interpretou o Tenente Elgard. E o Gregory Peck que interpretou o mocinho Sam Bowden na versão original apareceu como o advogado Lee Heller na versão do Scorsese. E eu só fui perceber que esse era o Gregory Peck depois que eu assisti o primeiro filme. E apesar de Cabo do Medo não se destacar como sendo o melhor filme do Scorsese afinal esse cara tem tantos filmes bons ele ainda assim é um filme muito bom que vale a pena ser visto no gênero de suspense thriller terror ele é um dos melhores que eu já vi. Mas eu devo confessar que apesar de eu ter gostado muito da versão original essa versão do Scorsese é muito superior exceto por um ponto a versão do Sam do original eu acho melhor. Eu acho muito legal a forma como o original tentou mostrar esse homem de caráter inabalável um homem realmente com uma estrutura familiar bem estabelecida um homem bom de verdade famoso herói capa branca esse cara agora tem que se deparar com um dilema mortal tirar a vida de outro homem um homem que jamais faria nada de errado ter que fazer isso realmente levanta questionamentos morais muito mais profundos do que eu vejo no segundo filme mas o vilão do segundo filme o vilão do Robert De Niro é muito superior não apenas pela atuação do Robert De Niro que é genial mas principalmente pelo roteiro que consegue explorar muito bem essa psique do vilão sedutor que em muitos momentos tenta fazer parecer com que o herói seja o vilão que ele está certo e os outros estão errados e você até em algum momento pelo menos eu em algum momento fiquei com dúvida pensei será que esse cara não é inocente e aí com o tempo você vai descobrindo quem realmente é o Max Cage mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte você acha que ainda existe espaço hoje no cinema e na literatura para heróis no estilo antigo igual a interpretação do Gregory Peck do Sam que é um homem íntegro um homem realmente de bom caráter hoje em dia a pegada é fazer mais anti-herói esses heróis que tem falhas muito profundas como é o caso do Sam aqui do Martin Scorsese será que a gente mergulhou a fundo mesmo e não tem mais volta hoje em dia é só realmente herói sombrio e anti-herói ou ainda existe espaço para heróis puros heróis de bom caráter deixa aí nos comentários vamos conversar um pouco sobre isso um forte abraço e arrivederci e aí e aí Obrigado.